Seja bem-vindo à resolução da questão 19 do e-book Argumentos Lógicos. Eu sou o professor Tiago Gomes e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 19 da Banca Fundatec. Considere as seguintes proposições verdadeiras. Temos três proposições, todas verdadeiras, e nós vamos fazer o diagrama lógico delas. Todo L é N. Coloca-se o L dentro de um conjunto maior, que é o conjunto N. Alguns N são L. Então, nós temos uma intersecção entre o conjunto L e o conjunto N. O conjunto N vai ter, necessariamente, pelo menos uma pessoa aqui nessa região que eu estou demarcando. Então, disso pode-se concluir que nós estamos procurando aqui 100% de segurança, 100% de certeza. João certamente é L, não posso garantir, porque o João pode ocupar três posições diferentes. Eu vou demarcar. O João poderia estar aqui, vou considerar como região 1. O João poderia estar aqui ou na região 3. A região 2 é uma região de dúvida, porque o texto não falou nada entre relações com N e M. Ele falou aqui que algum N é L. Então, com certeza, eu vou ter gente aqui nessa região que eu estou pintando de vermelho. Mas nessa região 2, eu não posso garantir nada. O que ele está dizendo? Que João certamente é L. O que eu sei é que ele é N. Então, eu não posso dizer que ele está exatamente dentro dessa região. Dessa região aqui, que é a região 3, onde nessa região 3, você tem N, M e L. Ele vai ser as três coisas, automático. Então, não posso marcar. João certamente não é L. Também não posso dizer que ele não é. O fato dele ser N, coloca ele em qualquer um desses três pontos. Então, está fora. João é M, porém não é L. Olha só. Se o João é M, ele automaticamente vai ser L, porque para ser M, ele vai ter que estar aqui. Para ser M, ele vai ter que estar dentro dessa região. Então, não posso marcar. João não é M, apenas N. Também não posso dizer, porque se o João for N, João é N, ele pode estar em qualquer ponto aqui desse diagrama. Se ele pode estar em qualquer ponto desse diagrama, ele pode estar aqui dentro. Pode estar na região 2 ou na região 3, que são regiões onde ele vai ser N e também vai ser M. Agora, João pode ser L e M. Como que eu sei que ele pode ser L e M? Por causa dessa informação aqui. Alguns N são L. Então, se essa informação é uma informação verdadeira, eu posso ter o João aqui. Se eu coloco o João dentro do L, automaticamente ele vai ser M, porque todo L é M. Na hora que o João entra aqui nessa intersecção, significa que João pode ser L e M ao mesmo tempo. Então, a alternativa correta dessa questão será a letra E.